Música Fala galera, beleza? Gabriel Félix aqui, Motion Design Freela E hoje pra falar de uma dica rápida pra vocês E é sobre o Quick Look O que o Quick Look faz? Ele dá um preview nos arquivos pra gente Pra quem já tem Mac e já tá acostumado com isso E eu senti muita falta quando eu fui pro Windows, entendeu? Então ele, pra conseguir ele, você vem aqui na Microsoft Store Que já vem instalada no Windows E você pesquisa aqui por Quick Look É só colocar pra instalar o botãozinho, vai aparecer instalar aqui Pra mim, como já tá instalado, ele tá em iniciar E ele vai tá aqui no seu cantinho do Windows, ó Ele fica aqui nesse cantinho aqui, Quick Look Você não precisa abrir ele, já abre com o Windows E o que que ele faz? Galera, vamos lá Essa dica rápida aqui eu acho que vai mudar a vida de muita gente Que curte fazer as coisas que eu faço aqui, vamos lá O Quick Look, ele vai dar um preview do arquivo Sem você precisar abrir ele de fato Então pra que que isso é bom? Vou mostrar aqui o primeiro exemplo, ó Eu tenho várias músicas aqui, ó São o MP3 e o Aves, tá vendo? E digamos que você quer achar um sound design pra você De algum vídeo E você não quer ficar abrindo o arquivo Porque normalmente a gente tem que dar dois cliques, né? Abrir lá, sei lá, com o Windows Media Play Seja com o que for Aí toca a música, você vem e começa a clicar em outro Olha o tempo de clique que eu tô fazendo, gente A gente perde muito tempo com isso daqui Agora com o Quick Look, olha isso Eu só vou apertar a barra de espaço E ele vai me dar um preview Olha que magnífico Você tem todo o controle, ó Ah, qual é a vantagem disso, Gabriel? A vantagem é que se você vai apertando pra baixo aqui, ó Tocando as músicas, ó Então isso daqui é muito bom Pra quando você quer ficar olhando o sound design, sabe? Tipo, já testando Sempre precisa ficar abrindo, fechando É só apertar a barra de espaço E é isso Ele dá o preview também em vídeo, ó Não precisa abrir player nenhum É só apertar a barra de espaço aqui, ó Ele tem o controlador Ele tem tudo aqui, ó É só apertar a barra de espaço E aqui já tem outra coisa assim Que eu acho ele fantástico, gente Sério Digamos que você tem um arquivo do Illustrator Que você recebeu E você quer verificar Que nem, aqui tem três arquivos Com o nome de Illustrator Eu não sei qual é qual Em vez de você ter que abrir ele, ó Eu não tô nem com o Illustrator aberto, galera Eu vou apertar só espaço aqui E ele vai me dar um preview, ó Tem até os artboards aqui, ó Tá vendo? E se você segurar o control E rolar a bolinha do mouse Você dá zoom Gente, isso daqui é fantástico Sério Eu não tô com o Illustrator aberto Olha isso Ele abriu o arquivo meu Sem necessariamente eu precisar Abrir o Illustrator O Illustrator nem tá aberto aqui Isso daqui é muito fantástico E você, tipo assim Consegue um workflow muito rápido Quando você tem essas coisas Você quer verificar o arquivo Ver se é o certo E o mesmo serve pra Photoshop Eu deixei aqui, exemplo, ó O artboard do Photoshop Ele coloca um do lado do outro E quando é uma imagem só Aí ele abre inteiro E lembrando que você pode apertar Control pra dar zoom Isso serve aqui pro artboard também, ó Você pode segurar o control E dar zoom aqui, ó Que ele vai tá certinho E gente, ele é fantástico Essa é a dica rápida Que eu tenho pra dar pra vocês Que é o Quickluck Que você encontra na loja da Microsoft Gratuito E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dicas, dúvidas ou sugestões É só me chamar aí Pode seguir lá no Instagram GabrielFelix.me Não se esquece também De se inscrever no canal do Lair Seguir a gente lá no Instagram E é isso, galera Um grande abraço E até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.